Paz, uma É o Ricardo Diágula, perda, virga, pões As sensações de batalho A vida do gato Só lança a hit, hit Noite louca do carai Eu e a bichinha Só cargador de pá Descan que putaria Tá doida, novinha Do jeito que o pai gosta É bola tua bunda É sequência de volta, volta É bola tua bunda É sequência de volta Bota, 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 bota Bota a rebola xereca no pau do maluco E bota, 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 bota Bota a rebola xereca no pau do maluco E bota, 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 bota Aí, bota, 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 bota A rebola xereca no pau do maluco E bota, 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 bota Bota, bota, rebola, xereca, pau de maloca Tá vira um beat, monstro dos ricos Tá ligado? DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Noite louca do carai Eu e a bichinha, só cargadinho de pá De chanque e putaria, da doida novinha Do jeito que o pai gosta Rebola a tua bunda, sequenciada e bota, bota Rebola a tua bunda, sequenciada e bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 rebola, xereca, pau de maloca Bota, 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 bota Bota, 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 rebola, xereca, pau de maloca Bota, 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 bota Bota, 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 rebola, xereca, pau de maloca E bota, 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 rebola, xerê, caro, pau, de balaca Tá virou vinte, mochão do Henrique, tá ligado Acessem agora no Youtube, vídeo Augusto e vídeo Diago de Paratybe